Estava focado na fase eu feliz Não cabe pra esquecer de mim Por que ganhei o coração e vou partir E na minha rosto fica tari Nunca dou motivo pra ficar triste Ao contrário sempre faze tudo o que possui Carego com os magos pra fazer a vida easy Maquina que chega com as coisas mais que cria de mim Ah, forte um gajo que tem sorte Saudade tá aberta no meio de noite Vontade de dança ou de davo um toque Don't flow, massa sozinho, só tá gente lonely Malugo quem pensa nas cenas de ontem Pra ser sincero que merecinha lo ver Goste ainda põe minha cabeça primeiro E deixa Deus bater uma conta de resto Goste na minha pensamento é só dinheiro Antes de focar na vida em crescer sucesso Goste ainda põe minha cabeça primeiro E deixa Deus bater uma conta de resto Goste na minha pensamento é só dinheiro Antes de focar na vida em crescer sucesso Goste na minha pensamento é só dinheiro Goste na minha pensamento é só dinheiro Antes de focar na vida em crescer sucesso Goste ainda põe minha cabeça primeiro E deixa Deus bater uma conta de resto Goste na minha pensamento é só dinheiro Antes de focar na vida em crescer sucesso Goste ainda põe minha cabeça primeiro E deixa Deus bater uma conta de resto Goste na minha pensamento é só dinheiro Antes de focar na vida em crescer sucesso Goste ainda põe minha cabeça primeiro E deixa Deus bater uma conta de resto Goste na minha pensamento é só dinheiro Antes de focar na vida em crescer sucesso Goste ainda põe minha cabeça primeiro E deixa Deus bater uma conta de resto Goste na minha pensamento é só dinheiro Antes de focar na vida em crescer sucesso